Tampouco sentem o sentimento de um quadro enxergar E eu quero ouvir Arrependimento é um sentimento que esse quadro pode dar E eu quero ouvir Talvez uma pintura igual fazer Capaz de fazer um pecador se arrepender E a tinta parece que está a se mover De vermelho perfeito ainda não pude obter E disseram as cores são apenas uma ilusão Existem cores de verdade que alguém concedeu Se existe esse tom, me mostre ele então O vermelho que do sangue das asas de um anjo escorreu E pintou esse lugar Não é o tom que eu desejava Alguém consigo escutar Pandora se abre a caixa Toda cor ao misturar Preto sempre resultará Resistência fenerá Seu senhor ressuscitará Precisavam de uma alma pura Dentro de mim é algo diferente pode sentir Ainda não consigo terminar sua pintura É o cavaleiro e minha promessa eu irei cumprir Mas tudo que eu pinto morre Seu meu mundo não mais colare Não me parou nada que me conforte A salvação pra todas as almas e a morte Foi isso que eu escutei Foi isso que eu escutei Um quadro que queria ver Há tanto tempo eu virei Achei o tom com tanto desejá-la Tela minha promessa é concretizada Termina a pintura e seu corpo vai ao chão Põe a razão A morte é a salvação E assim desapareça o cerco de Alane foi chamado Espectros não tão chamado Vossessima pinteira apagado Constelação em constelação Não deixei nenhum cavaleiro vivo Acorda as trevas e a libertação Em breve todo mundo será atingido Espectros não podem morrer Mesmo que eu não queira Há tanto tempo sem te ver O que não esqueça O que vivemos hoje já se foi Então repita o que diz Vai arrancar a minha alma Vai adorar meus fatores Eu não sou morta, sou Deus É melhor que não tema Anuncie as boas normas Tudo será atingido Com essa pintura com perdão Tudo virará trevas Todos morrerão perante O quadro perdido Esse será o Lost Canvas O estado bem feito do Colmejo E é do sangue vermelho De terra em minha tela E é do sangue vermelho E o quadro que precisou Mais Formes Salvação é o Jedi Liberado do inferno Orce Ao confiar O top efeito do almejou, é tudo isso aqui vermelho É terra em minha tela, mas o que você se imperou Mais alônia, salvação de edad, o imperador do inferno Se curva antes, que seja feita a minha vontade Fozinha na terra como no inferno, bandara passou do que é tolerável Conhece agora e remassa o eterno, ajudo-se em meu consentimento E não sente medo, frente a sua traição Como leão você ainda se proclama, e tu lógica, mesmo nessa prisão E final, a maldade plena ainda não me alcança Não pude evitar de um copo e me acertar Pro meu verdadeiro lado, enfim, poder se libertar Finalmente renascido, a morte não é salvação Falando castigo, eu pintarei toda a terra com a escuridão Sem invadir o castelo, a barreira não será destruída Os que desupecam suas vidas, não estão discutados Que eles humanos só seguem a admirá-la É campaleiro tão belo, só que menos estrela Perto do meu cosmo, elas não passam de poeira Pedra do meu Deus pleno, com o poder soberano Não existe uma ordena, te amarei um fim tão cruel É com suas esperanças, mando com a guerra santa Fiquem com esse castelo, eu vou acender aos céus Eu to bem bem! E final, a maldade plenum E final, a maldade plenum остéiga é, dar do mais o que se torna Salvação Getar, imperado ao inferno Se cuve a arte